E aí, meus amores? Voltei! Gente, sério, desculpa essa demora assim pra fazer esses vídeos, mas é porque eu estava precisando. Mas enfim, gente, hoje eu vou contar várias novidades pra vocês, espero que vocês gostem. E, já sabe, né, se não é inscrito no canal, se inscreve aí no nosso canal pra gente chegar a 100 inscritos. Minha meta até dia 20 desse mês, de janeiro. Então, gente, por favor, me ajudem, me ajudem. E aí, a gente chegando nos 100 inscritos, vou fazer uma live. Aí, acho que eu vou fazer uma brincadeira com meus irmãos ou com meus namorados. E aí, veremos os nossos próximos episódios dessa novela. Mas enfim, gente, se inscreve no canal, acione o sininho de notificação. E se no final vocês gostarem do vídeo, por favor, ajudem no like, que vai me ajudar bastante. E vamos divulgar esse canal, né, gente? Por favor, me ajudem a divulgar bastante, bastante, bastante. Porque, assim, eu, sinceramente, não estou afim de pagar para comprar inscritos. Então, me ajudem a crescer nesse canal. E o meu sonho é esse, sabe, de crescer num canal. Eu nunca fiz, porque, assim, eu ainda não me sinto bem comigo mesma, né? Mas, porque eu tenho meu receio de alguém falar mal. Eu sei que vai ter alguém que vai falar mal, né? Mas, assim, eu foco muito no que o pessoal fala. Né? Com a opinião das pessoas. Então, gente, por favor, me ajuda, gente. É a única coisa que eu peço para vocês. Não estou pedindo dinheiro. Não estou pedindo casa, carro, nada. Só estou pedindo que deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva, acione o sininho de notificação, tá? Ó, vocês moram aqui, ó, no meu coraçãozinho. Bonitinho. E bora começar o vídeo, né, gente? Depois dessa grande introdução. E para começar o vídeo, nada mais, nada menos. Vocês devem estar se perguntando. Gabriela, o que você fez nesse cabelo? Gabriela, oh, my God, o que você fez no cabelo? Sim, gente, eu pintei meu cabelo. Eu acho que na câmera não vai aparecer muito. Estou tentando colocar a luz, mas acho que ela está fraquinha. Enfim, eu pintei meu cabelo. Pintei meu cabelo de vermelho cereja. Mas agora ele está mais um. Não sei que cor é. Precisa retocar a cor, na verdade. Na verdade, assim, eu... Dia doida, dia 29, 30. E entre esses dias aí, eu fiquei assim, gente. Preciso fazer alguma coisa. Alguma coisa rebelde. Eu falei, vou mudar a cor do meu cabelo. Mexi no Pinterest. Ou Pinterest. Fuscilar um pouquinho. E aí eu vi alguns modelos de cabelo e tal. Porque assim, meu cabelo é cacheado. E eu fiquei assim, será que está acabado? Não sabemos. Mas, vamos tentar, né? Passar vontade, a gente não vai. Se a gente tem vontade, tem isso. Mas faz. Então, eu fiz. Comprei lá a tinta. Comprei o pó descolorante. Comprei a água oxigenada para misturar. E aí eu descolori, assim, ó. Metade do meu cabelo. Descolori. Né? Fiz aqui em casa sozinha. Ai, que perigo. Então. Aí eu peguei. Descolori metade do meu cabelo. E depois eu peguei a tinta. E o... Água que vem junto com ele, né? Água que vem junto com ele. Já misturei. E passei no cabelo todo. E ficou assim, ó. Com um degradê bonitinho. É, quando lava, quando tá... Com creme. Bastante creme. Porque assim, meu cabelo é fino. E é cacheado. E cabelo cacheado. Com fino. Seca rápido. Entendeu? Então, tem que passar um pote de creme nesse cabelo. Mas, enfim, né, gente? Fazer o quê? Nasci assim, vou. Viver assim, vou. Me gostar assim. Gente. Antes que eu me esqueça. Teve presentinhos. No final do ano, teve presentinhos, gente. Eu vou mostrar um pra vocês. Que eu ganhei do meu namorado. Lindo, maravilhoso, né, amor? I love you so much. Então, ganhei um... Negócio... Magnífico. Do meu namorado. E eu vou mostrar agora pra vocês. Porque eu não postei em Instagram. Não fiz TikTok. Não fiz nada. Entendeu? Então, vocês vão ver em primeira mão que eu ganhei. Eu amei, gente. Sério. Eu amei demais o meu presente. E assim... Vai dar um trabalhinho pra mostrar pra vocês, né? Eu vou mostrar. Porque eu amei. E... Provavelmente vocês vão amar. E se vocês amarem... Deixa o seu like. Vamos lá. Ó. Vou fazer meio um unboxing. Mas eu já usei ela. Mas eu vou fazer um unboxing aqui rápido pra vocês. Porque vocês são mara. Então, vamos lá. Gente... Foquem na beleza. Sim, eu ganhei esse daqui. Que é da Make B. Do Boticário. Não sei se pode mostrar. Mas, enfim. Tá aqui. Ganhei essa caixinha aqui, ó. Aí eu aparelho as minhas especificações da caixinha. Aqui dentro. Né? E é uma caixinha de maquiagens. Sim. Olha a grossura dessa caixinha de maquiagem. Vamos lá. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Põe ela aqui. Né? Agora eu vou abrir ela pra vocês. Enfim. Depois de milhões de anos aqui. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ela vem assim. Com uma faixinha. Lindinha. Aí eu tiro aqui a faixinha, ó. Aí lá vem duas cordinhas aqui. Tá vendo a lateral? Eu vou abrir agora pra vocês. Gente. Olha isso. É ou não é maravilhosa isso? Ai, não tem só isso não. Ó. Olha isso. Gente. Olha essas cores. Peraí. Dando spoiler aqui. Olha essas cores. Cores. Que maravilhosa. Gente. Aconteceu um acidente. Aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui. E essa daqui, ó. Aqui, ó. A bestada aqui. Pegou a caixa na mão, assim, sabe? Pra ver o que era cada coisa. E a caixa caiu em cima. Aí as pontas caíam aqui, ó. Mas, de resto, tudo legal. Né? Aí tem essas cores. Essas aqui são sombra, 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 sombra aqui. E aí, ó. Aqui embaixo tem mais coisas. São três. Três andares, ó. Vamos lá. E, ó. De novo. As cabeçudas. Aí aqui, ó. Vem o espelho. Uhul. Aqui. Tem iluminador, essas coisas. Os pincéis. Certo? Ó. Eu vou fechar uma parte porque... Ela é muito grande. Vocês não têm noção. E aí, ó. Vou mostrar outra parte aqui pra vocês. Ó. Usei aí um pincel ali. Mas, gente, olha que coisa maravilhosa deste mundo. Sério. Eu amei isso. Eu amei essa maletinha. Vocês não têm noção, gente. Pra quem não tinha maquiagem, agora tem. Agora reclama. Pra se maquiar que eu quero ver aí. Né? Então, gente. Vai ter bastante vídeo com essa maletinha gostosa. Líndia do meu mundo. Vocês acharam, hein? Gente, sério. Eu amei. Vocês não têm noção do quanto eu amei. Gente. Vocês viram, né? Que coisa maravilhosa. Sério. Foi um dos presentes mais incríveis do que eu já ganhei. É muito linda. Muito linda, gente. Muito linda. Vai ter vários vídeos de maquiagens que eu vou usar ela. E eu vou... Nos próximos vídeos vai ter. Já, já. Daí eu ganhei... Eu ganhei da minha mãe um vale-compras. Aí eu fiz umas comprinhas de roupa pro Natal, ano novo. Cumpri umas peças de roupas que lindas. Maravilhoso. Eu amei. Aí eu acho que eu vou colocar foto pra vocês verem. E, gente... Ah, ganhei um body. Peraí que eu peguei um... Esse aqui é. Eu ganhei esse aqui do meu pai. Lindo, maravilhoso. Porque eu tive que usar junto com a minha saia. Com a saia que minha avó fez pra mim, né? A saia... Radiculada, linda, vermelhinha. Linda. Tudo de bom. E... O que mais? Gente. Esse mês, ó. Vai estar assim de vídeo. Ah, que maravilha. Vai estar cheio de vídeo pra vocês, hein? Não quero reclamação de falar... Ai, que aconteceu esse vídeo. Não, vai ter vídeo. Toda santa semana. Então... Compartilhe. Curta. Se inscreva no nosso canal. Porque você mora aqui. No meu coraçãozinho. E bora lá. Gente, como foi esse final de ano pra vocês? Porque pra mim foi... Ah, não sei. Fui tranquilo. Né? Porque ainda a gente tá numa pandemia. Passei... O Natal. Né? A véspera do Natal com... Com o meu namorado. Com a família dele. Não teve muita gente. Lógico, né? Pra ter cuidado. Só foi... Os mais chegados ali... Irmão, irmã. Né? E é isso. E no ano novo... Passei aqui em casa. Meu namorado passou aqui em casa. Aí passou eu, meus irmãos. Meu pai, minha mãe e eu. Foi super de boa. A passagem assim foi muito de boa. Mas, né? Necessária. E... Como foi de vocês? Deixei aí no comentário. Nos comentários. Tô esquisita hoje. Deixei nos comentários como foi a passagem de ano de vocês. Né? Eu sei que ano passado muita gente perdeu muita gente, né? Perdeu muito parente, amigo, né? Fala que ano passado foi difícil. Foi bem difícil. Mas... Graças a Deus a gente está bem. Né? A gente está com saúde. Não podemos abusar da sorte, né? Porque assim... Esse vírus é uma... Como fala? É uma... É muito esquisito. Porque... Pega gente saudável. Que gente saudável move. Pega gente com doença. Mas... Fica bem. Ou vice-versa. Então... É muito esquisito essa doença. Então, gente. Se cuidem. Fiquem em casa. Só saia. De casa. Se for necessário. Entendeu? Se for de extrema urgência. Não saia de bobeira aí, não. Tá bom? Eu não me preocupo com vocês também. Né? Porque eu perdi amigos. Minha família perdeu amigos. Então... É triste. É triste. Eu já fiz isso. Mas enfim. Vamos passar por isso. Esse ano. Vamos arrebentar a boca do balão. Né? Se Deus quiser vai vir chegar uma vacina aí. Pra gente. Né? Se tudo der certo. E... Bora seguir o barco, né? Que a vida não para. Então é isso, minhas crianças. Ah. Gente. Antes que eu me esqueço também. Nesse tempinho que eu fiquei longe das primeiras... Né? Eu assisti muitas séries. Marantanei muitas séries. Muitas séries mesmo. E uma delas... Gente, eu amei essa. Sério. Estou apaixonada. Estou à espera da segunda temporada logo. Né? Netflix. Adianto passar aí. Porque a gente quer a segunda temporada. E pra quem assistiu Bridgerton. Sabe do que eu tô falando. Gente. Eu não peguei aquela série. Porque assim. Eu sou minha nojenta por séries, sabe? Não vou com qualquer série, não. Com série que eu coloco. Aí eu já vejo no começo, assim. De cara. Que a série não é boa. Que a série vai ser uma merda. Que a série vai conseguir, tipo... Vai que tá no mesmo assunto até o final. E não vai dar em nada. E tem série que me prende. E essa, Bridgerton, me prendeu, assim, ó. De um jeito que eu falei. Agora que é a segunda temporada. E aí, como ficamos, né? E eu recomendo. Bridgerton. Assista Bridgerton. Antes que a Netflix se rebele aí de... Porque a Netflix é assim, né? Se ela compra, compra, sei lá. Que ela faz um filme novo. Aí tira o outro que você tava assistindo, né? Tira assim. Pronto. Vai tirar. E aí coloca um outro lugar que não é bom. Né? Mas assista. Que eu adoro. Netflix. Patrocina. Porque eu tô sendo meu patrocinador. Ninguém me quer. Enfim. Netflix. Mas... E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. O vídeo de hoje foi bem rapidinho. Porque eu tava com saudade de gravar. E... E eu precisava gravar um vídeo. Sério. Precisava mesmo. Precisava... Botar pra fora as coisas. Né? E... Gente. Essa semana vai ter também vídeo. Se preparem. Porque tem muita novidade chegando por aí. Entendeu? E é isso, meus queridos. Se você gostou. Deixa seu like, viu? Porque vai ser muito lindo. E... Vou deixar na descrição aí. Do vídeo. Minhas redes sociais. Pra vocês me seguirem também. Compartilhar. Que lá eu também faço uns stories. Posto vídeos. No TikTok eu posto vídeo quase todo dia. E é isso, meus queridos. Fiquem bem. Se cuidem. Não saiam por bobeira. Né? E é isso. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.